então a questão 8 diz o seguinte ao dizer que os psicopatas assumem o papel de parasitas e predadores o autor apela para uma figura de linguagem denominada metonímia o que é a metonímia? lembre que eu falei em sala de aula que a metonímia é a figura de linguagem que se expressa a questão do continente, o conteúdo o autor pela obra o efeito pela causa a causa pelo efeito então por exemplo quando eu digo assim li Machado de Assis eu não peguei o autor literalmente e segurei para lê-lo eu estou lendo a obra do Machado de Assis qualquer obra quando eu digo o estádio aplaudiu os jogadores não é a estrutura física estádio que está aplaudindo os jogadores no caso são as pessoas que estão lá dentro estão continentes pelo conteúdo o autor pela obra isso é metonímia e isso não acontece aqui pleonasmo o pleonasmo é quando existe aí uma repetição de ideia uma redundância na verdade a gente tem que tomar certos cuidados porque existe o pleonasmo da figura de linguagem e o pleonasmo vicioso o pleonasmo vicioso é quando eu uso expressões necessárias para falar sobre alguma coisa igual entrar para dentro sair para fora subir para cima isso é pleonasmo vicioso que a gente deve evitar mas existe o pleonasmo literário que é quando o autor quer reforçar alguma ideia então por exemplo e choveu uma chuva de lágrimas naquele dia o autor ele está sendo redundante mas ele quer ele quer demonstrar uma expressividade maior então o pleonasmo literário ele ele você pode fazer e é extremamente necessário quando a pessoa quer ter uma expressividade maior ali ou chamar atenção para algo que ele esteja comentando ali tá o pleonasmo então ele pode ser usado desde que seja literário e aqui não existe pleonasmo né psicopata o papel não tem nenhuma repetição nenhuma redundância aqui e anacoluto anacoluto é uma figura de linguagem que causa um certo estranhamento né quando se usa a impressão que dá que o período a oração foi quebrada né então por exemplo eu amanhã vamos ao cinema vamos dizer assim né vamos levar em consideração essa essa frase eu vírgula amanhã vamos no cinema parece que não tem nenhum sentido né isso é possível fazer numa figura de linguagem de forma a usar o anacoluto tá depois nas próximas aulas nós vamos ainda tratar sobre anacoluto eu explico melhor pra vocês eufemismo é quando eu quero suavizar alguma expressão então por exemplo se você quer atenuar a palavra o pessoal gosta muito de usar aí nas notícias né os bandidos eles cometeram crimes né principalmente político né o político cometeu um crime lá de colarinho branco aí troca crime por uma contravenção né os políticos cometeram contravenção né e não fala crime então quando eu pego um termo pra suavizar uma expressão eu chamo isso de eufemismo tá então não existe eufemismo aqui não existe anacoluto aqui só vai existir metáfora por quê porque a metáfora ela transforma a natureza das coisas em algo com valor aproximado então a pessoa se refere aos psicopatas com parasitas e predadores né no mundo real as pessoas não são parasitas nem predadores mas eu posso me expressar usando essa figura de linguagem que é a metáfora nesse sentido tudo bem vamos pra nove quando você afirma que enterrou no dedo de um alfinete que embarcou no trem e que cerrou os pés na mesa recorre a um tipo de figura de linguagem denominada a gente nem precisa ficar enrolando muito né a gente sabe que é a catacrese porque vocês já viram isso em sala de aula e a catacrese é o quê quando não existe uma palavra mais apropriada pra alguma coisa e a gente vai usar algo aproximado então pé da mesa amassando o rosto né embarcar tudo bem então tudo isso nós chamamos de catacrese certo e pra finalizar assinale a única alternativa que possui figura de linguagem conhecida como metáfora então correu feito louco para não perder o ônibus lembre-se que quando eu tenho uma conjunção comparativa mesmo que pareça uma metáfora nós chamamos de comparação então feito louco está comparando né de forma na forma de um louco como um louco então aqui é uma comparação B sua pele é um pêssego aqui sim já é uma metáfora porque não tem nenhuma conjunção comparativa aqui se tivesse assim sua pele é como um pêssego aí já não seria somente metáfora aí eu já destacaria como comparação tá então é a B nós vamos analisar as outras cabelos tão escuros como asa de graúna ou seja nós temos aqui uma conjunção comparativa então na verdade é uma comparação era delicada como uma flor mesma situação conjunção comparativa então comparação então a única alternativa aqui de metáfora é a B tudo certo gente se você não compreendeu alguma coisa volta o exercício quer dizer volte o vídeo tá repita aí a parte que você não entendeu para o melhor entendimento tá e outra coisa a gente não precisa copiar essas questões no caderno basta só responder no caderno se você quiser imprimir e responder na própria folha e colar no caderno também pode tudo bem faça da maneira que vocês acharem mais conveniente para vocês aí tá então pessoal abraços aí até a próxima aula